Oi minha gente, boa tarde. Hoje estou gravando mais um pequeno vídeo aqui para vocês, viu gente? Mostrando um pouquinho aqui das coisas do quintal aqui, viu? Nós vamos fazer uma limpezinha aqui no galinheiro de novo, porque caiu muita mexerica com a chuva, né? Tem muita chuva ontem de ontem aí, caiu muita mexerica e o rapaz também veio colher aqui, que a gente vendeu um pouco, né? Umas caixas de mexerica para ele e agora nós vamos arrumar um galinheiro ali, uns ninhos e nós vamos catar essas laranjeiras do chão, tá bom minha gente? Daqui a pouco eu volto com vocês, mostrando mais um pouco aí, viu? Aí minha gente, ó, o rapaz colheu essas caixas de mexerica, né? Aí a gente vendeu para ele umas 22 caixas que ele levou, né? E ainda ficou bastante no pé, viu gente? A colher lá, tá vendo? Ficou bastante, tá bom minha gente? Só que caiu bastante no chão, né? Então a gente vai dar uma geralzinha aqui agora, aqui tá feio, viu de ver, viu? Olha aqui que tá a situação do quintal, porque tem muito no chão, né? Que também caiu na hora que o rapaz tava colhendo. Oi minha gente, aqui ó, tô mostrando aqui para vocês, meu marido aqui fazendo uns ninhos aqui hoje, viu? É o nosso trabalho de hoje aí que nós estamos... é... Oi, boa tarde minha gente, tudo bem? Beleza? Eu sou o esposo da Dalva G. Barreto e hoje estamos aqui fazendo um ninho para as galinhas que já tá começando a botar, né? E já tem um pouco preso ali, que já tá crescendo ali. E agora nós estamos fazendo um ninho aqui, porque, né? É que tá um pouquinho meio escuro, mas é assim que vai ir na produção. Tá bom, minha gente? Tá bom? Um abração aí, fica com Deus, não esqueça de se inscrever aí no canal da minha esposa aí, mandar o like, o sininho para nós aí, aquele joinha, tá bom? Tchau, um abração, fica com Deus, tchau, tchau. Tá bom minha gente, daqui a pouco eu volto com vocês, aí tudo limpo e mostrando para vocês, viu? Oi, minha gente. Terminemos aqui agora de fazer os ninhos, né? Aqui, minha gente. Terminemos de fazer os ninhos aqui, né? Já tinha esses ninhos, né? Esses dois aqui, ó. Mas fizemos mais dois ali, porque ali já tem uma galinha chocando ali, né? Ela já tá ali chocando, ó. Então, tem que fazer mais dois ninhos. E, minha gente, terminei de dar mais uma geralzinha aqui no quintal, né? Aqui já tá os pintinhos aqui, esse pintinho que tava quando era pequenininho, esse tá aqui, ó. Ó, não dá para ver muito pelos pés do sol. Ó. E ali onde a gente montou as coisas para secar, eles estão ali fuçando ali, ó. Olha aí, minha gente. Depois a gente vai queimar aqui, quando secar as folhas de laranja, que a gente tortou, né? E é isso daí, minha gente, ó. É, é assim mesmo. É gostoso, viu? Fica até meia suada, mas tá bom. O importante é trabalhar mesmo, viu, minha gente? Aí, agora aqui as tuas já estão esperando já a comida aqui, ó. Elas ficam daqui olhando para lá para comer. Tá bom, minha gente? Oi, minha gente. Aqui é mais um dia que a Davo já que terminou essa tarefa aqui hoje. Nós arrumando ali os ninhos, né? E mostrando as mexericas para vocês que a gente colheu aqui, né? Que o homem vai vir buscar. São essas daqui, ó. Tá bom, minha gente? E aqui já as galinhas pegando a comida delas aqui, ó. Tá bom, minha gente? Agora eu termino esse vídeo. Vocês não esqueçam de dar aquele joinha para mim. Nacionar o sininho. Se inscrever. E não esquecer da Dalva, não, viu, minha gente? Não esquece, viu, gente? Não esquece de entrada. Todo mundo inteiro aí, viu? Mais um vídeo aí para vocês aí. Tá bom, minha gente? Aquele beijão. Não esquece de se inscrever. Assistir até o final do vídeo, viu? E vai aquele beijão assim para todo mundo, do mundo inteiro mesmo, viu, ó. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto